Com todos os perigos, todas as vantagens que têm, mas temos que ser nós a decidir. Vamos ser escravos, vamos acreditar piamente. Eu acho que nós já não fazíamos isso. Eu costumo contar que eu sou do tempo em que brincavamos na rua. Construímos tendas, arcos e flechas e fazíamos guerras, simulávamos guerras. E havia um rapaz, nós morávamos num parque que tinha três torres e havia um rapaz que era o rapaz mais mentiroso do parque América. E qualquer coisa que ele dizia, ele dizia com tanto entusiasmo que tu acreditavas. Mas histórias mirabolantes. Mas acreditavas porque ele próprio acreditava naquilo que estava a dizer. Portanto, não é diferente. O que é diferente é os meios onde nós estamos a ver. Se tu vires alguém a falar com tanto entusiasmo sobre um determinado assunto, tu a primeira reação se calhar é acreditar. Não vais questionar. Se calhar se fores questionar vais descobrir que não é bem assim. E é um bocadinho isso. Eu acho que nós, a tendência é entrarmos em historia. Transformação digital. Ui, pronto. As máquinas, o digital, vai tudo daqui roubar o lugar ao humano. Mas eu acho que é precisamente o contrário. Esta transformação digital vai exigir de nós sermos muito mais humanos, muito mais pessoas. E chegar às pessoas pela personalização, pela customização. Porque tecnologia não vai resolver nada. É o uso que nós dermos a essa tecnologia que vai trazer vantagens e benefícios para todos. Mas é a historia normal, não é? Vem uma revolução, entramos todos em historia. Mas historicamente, se fores ver, todas as revoluções até que, por exemplo, criaram mais emprego do que propriamente destruíram postos de trabalho, não é? Mas é normal.